Mais um Contos Sombrios, e hoje é muito especial. Contos em quadrinhos, a rede da carne, logo depois da nossa vinheta. Opa, galera! Beleza? Cássio Vitti na área. Sejam todos muito bem-vindos, principalmente você que está conhecendo o nosso canal, através desse vídeo aqui, pode ficar tranquilo, se sentir à vontade, mas eu preciso te alertar sobre uma coisa. O Contos Sombrios é um programa que tem uma terrível maldição. Mas calma, eu posso livrá-lo dessa maldição se você seguir passo a passo o que eu vou te dizer agora. Deixe o seu like nesse momento e acompanhe o vídeo até o finalzinho. Lá na frente, eu vou pensar se vou liberá-lo da maldição ou não. Tudo bem? Aguarde aí, voltamos a nos falar lá no finalzinho. Bom, galera, olha só, hoje um unboxing especial. E assim, eu acabei de receber, estou gravando esse vídeo aqui, ó, ontem, na quinta-feira, porque eu acabei de receber esse pacote e eu estava ansiosíssimo para abrir. São os quadrinhos do meu amigo Eberton. Então, ele já conversou com a gente aqui no canal e, finalmente, chegaram aqui, ó, todos os exemplares da Rede da Carne. E eu quero abrir, desfrutar e mostrar para vocês. Antes disso, só preciso lembrar a todo mundo aí da minha parceria com a Amazon. Eu deixo aqui na descrição do vídeo um link geral do canal. Você pode entrar ali e comprar qualquer coisa, desde um chiclete até uma Smart TV 65 polegadas. O preço do produto para você não altera em nada. Formas de pagamento, parcelamento. Se for assinante Amazon Prime, o frete continua grátis. Você não é onerado em nenhum centavo. A diferença é que a Amazon abre mão de um pequeno percentual do valor da transação e me paga pela divulgação dos links. Poxa vida, cogite aí a possibilidade de me ajudar dessa forma. Tá bom? Bom, galera, vamos lá. Vamos abrir aqui o pacote. Está bem embrulhadinho. Eu quero abrir com cuidado para não correr o risco de estragar os gibis, como já aconteceu comigo, né? Quem acompanha o canal aí há mais tempo sabe que eu já fiz umas besteiras aqui. Inclusive, eu não sei se o Ibernon ou o Clodoaldo já me falou uma vez que dá um desespero quando você está abrindo esses pacotes. Dá a impressão que você vai se cortar. Porque eu sou enrolado mesmo. Olha só. Aí. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Ó, que bacana, que bacana. Olha só, são pesadinhas. Essas edições são bem legais, hein? Bem legais mesmo. Vou abrir aqui, tirar o plastiquinho. No final desse vídeo, galera, eu vou deixar o linkzinho. Quem não viu ainda a entrevista com o Eberton, vai ter a oportunidade aí, tá? Assistam que foi muito bacana. Foi muito... É longa, tem mais de duas horas. Foi uma live que a gente fez. Mas vale muito a pena, tá bom? Olha só o que eu tenho aqui. Ah, ele mandou o volume 2 e o volume 3. O volume 1 ele já tinha me mandado. É verdade, é verdade. O volume 1, eu já tinha a primeira edição que foi lançada lá em 2016, mais ou menos. E aí ele fez uma republicação e me enviou. Tá aqui, nessa pilha aqui, ó. Que eu preciso trazer para as indicações aí do prêmio canal Milhas e Milhas. E agora ele mandou edição 2, edição 3 com capa de Júlio Shimamoto. Pessoal, olha só. Causos edição especial. A volta da Rede da Carne. 8 contos de terror escritos por Eberton Ferreira e ilustrados por Aldefran Melo. Lembrando, galera, quadrinhos mais 18, tá bom? Deixa eu dar só uma folhada aqui. Depois eu vou inverter o ângulo da câmera, melhorar a iluminação, para vocês verem também bem de pertinho, tá bom? Arte excepcional, hein? Que, nossa senhora, que ilustrações incríveis. E realmente é mais 18, tanto por ter, assim, mulheres nuas, quanto pelo gore. Ah! Gore extremo, extremo. E a primeira edição foi ilustrada pelo próprio Eberton, né? E já tinha muito gore e tal. E quando a gente conversou na entrevista, ele falou que o negócio dele é realmente o gore. Olha só. A edição, ela é toda em papel couché, de muito boa gramatura. Olha, excelente. Galera. Caramba. Muito legal. Vamos ver aqui no finalzinho. Ah, sempre traz aqui, ó, os agradecimentos e tal, né? Ele sempre coloca aqui no final alguns extras. Tem o epílogo lá no finalzinho. Cara, muito bacana. Aqui, ó, informações do autor e do ilustrador. E a edição de número 3 se chama Causos, edição especial. O Império da Rede da Carne. E olha só. Capa dele mesmo, Júlio Shimamoto, o mestre. E aqui nessa edição nós temos... São seis contos de terror com argumentos do Eberton. E ilustrados por diversos artistas do mercado nacional, conforme ele tinha mencionado pra gente, né? Tem aqui contos que são ilustrados, tem um conto que é ilustrado por ele mesmo e tem outros contos por outros artistas. A hora que a gente inverter o ângulo da câmera aqui... Caraca, velho! É violento, hein? Nossa! Eu não sei nem como é que eu vou fazer pra mostrar aí de pertinho, porque tem bastante violência. Eu vou ter que ir virando as páginas com cuidado. Caraca! Sensacional! É tudo que eu adoro. Tá aí então, olha só. Muito bacana. Estúdio Tom. Olha só. Que legal. Vamos fazer o seguinte? Vamos inverter o ângulo da câmera aqui pra gente ver as edições bem de pertinho? Então vamos lá, ó. Virando a página aqui. Vamos! Tá aqui as duas edições. Vamos dar aquela olhada bem de pertinho. Olha só. Que bacana. A gente tem aqui, ó. A capa, ele é um papel coucher de muito grande gramatura, tá? Ele também é um papel coucher e ele tem esse tratamento invernizado em toda a capa. Olha só. Que bacana. Simplesmente incrível. Incrível. E última capa também, ó. Uma ilustração bem bacana. E aqui dando ali aquela contextualizaçãozinha, né? Olha só. Com as habituais cenas fortes entremeadas com humor, Eberton Ferreira continua prendendo a atenção do leitor até o final dos novos causos. Hum... Cara, esse gibi é incrível. Incrível mesmo. Vou dar umas viradas nas páginas aqui, ó. Se aparecer qualquer coisa aí, galera, me perdoem. Garotadinha com menos de 18 aí, ó. Vaza do vídeo, hein? Vaza. Vaza. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Que legal. Olha os agradecimentos. Tem uma nota aqui. Bem bacana. Vamos ver o que diz essa nota aqui, ó. Apesar de celebridades e personalidades do meio político-econômico de nosso país E locais reais aparecerem constantemente nos contos dessa série Devo frisar que todas as histórias contidas aqui são de teor fictício. Qualquer semelhança que possa haver com a realidade é mera coincidência. Olha lá, olha lá. A gente tem aqui aquele humor sarcástico e... Que pega fundo mesmo, ó. Eu não vou conseguir aproximar muito aqui Porque a edição, ela é grande, tá? Ela tem quase o formato americano Mas nós temos ali, ó. Todos os contos, tá vendo, ó. A volta da rede da carne Bovino humanos Prazeres carnais Banquete parlamentar Essa aqui deve ser uma coisa É... Tratamento de choque Mente e corpo fechados Bovino humanos Extermínio Vingança é um prato que se come frio Demônios interiores E o epílogo no encalço da rede Aí tem O dicionário do Quiabo Arte encomendada Dos arquivos Agradecimento Aos modelos vivos Ah, isso é bacana também, né? Que os personagens dele Muitos Ele... Ele pega conhecidos Dos amigos Pede pros caras Tirarem foto E... E... E os personagens São criados em cima De modelos vivos Olha só Que bacana A arte dessa edição aqui Eu achei linda, pessoal Linda mesmo E já deu pra vocês Perceberem aí Que tem Coisas Deixa eu ir pulando aqui Difícil, hein? Dá até... Nossa É difícil Conseguir Aí Aqui dá pra mostrar Daqui tá, ó Olha só Dá pra mostrar aqui Beleza Vamos lá Vamos Passar aqui mais páginas Olha só Eu achei muito bacana E o trabalho de Luz e sombra Está incrível Incrível mesmo Simplesmente Sensacional Olha Eu curti a edição Ela é bem A edição é bem caprichadinha Essa edição aqui, ó Ela tem Vamos ver quantas páginas tem aqui Essa edição Ela é bem parrudinha Deve ter aí umas 100 páginas Vamos ver Ó 108 Ainda tem mais aqui, ó Deve ter aí umas 116 páginas Mais ou menos Muito bacana Todas as histórias Todas as histórias aqui, ó São ilustradas pelo Aldefran Mello Eu não conhecia o trampo dele Achei simplesmente Incrível Muito boa HQ Então a gente está vendo aí Uma HQ de Mais de 110 páginas Toda em papel Couché Ao preço de 30 contos Aqui está 2017 Pessoal Mas ele já Essa aqui já é uma Segunda edição, tá 2017 Acredito eu que foi o ano De lançamento, né E agora essa aqui já é Uma segunda edição E aí Olha só Essa terceira edição aqui Ó O preço é um pouco menor 25 Porque tem menos páginas, né E aqui A gente tem Nada mais Nada menos Do que capa Do Júlio Shimamoto Olha só Aquela capa Tradicional, né Que o mestre Ele faz em vários Segmentos aí Cara, muito bacana Muito linda mesmo A capa Última capa Olha só É bem pesado, hein Bem pesado mesmo Essa HQ O padrão da revista Continua o mesmo Tá bom A capa também No papel couché Olha só Vamos dar uma Olhadinha aqui, ó Nos títulos São seis contos Aqui, né E tem ali Alguns extras O dicionário Do Kiabo De volta E dos arquivos E quem são Os roteiristas E ilustradores Então lá no finalzinho A gente dá uma olhada Quem são os ilustradores Que participam Dessa edição Olha só E parece que Aqui, né Nesse volume 3 Parece que O Eberton Pega mais pesado Ainda, hein Deixa eu pôr a mão aqui Porque senão O YouTube Se bem como Tá branco e preto, né Não dá tanto impacto Mas É, quer dizer Talvez Não percebam nada Aí, né Mas olha É bem Bem pesado mesmo Do jeito que eu gosto, né Vamos dizer a verdade Vamos ver aqui, ó Em que página Que ele falou Que tinha ali Os Vamos ver se eu acho Os artistas Vamos ver se é aqui, ó Equipe criativa Ah, olha lá, ó Júlio Shimamoto O Robson Marrone Humberto Lima Adelfran Mello Alex Genaro Arthur Cordeiro Bruno Arauto Larson Jovic Valdeir Santos Ricardo Levi Victor Chafim E por fim aqui Thomas Nascimento Olha só Que bacana Os Os Gibis são muito legais Pessoal Assim É bem divertido mesmo Mas Fica aquele alerta, né É Hardcore É coisa Pesada mesmo Bem pesada Tá bom Tá aqui Espero que vocês curtam Aí Em breve eu trago Resenha, né E Indicação ao prêmio Não sei se eu vou conseguir Indicar ainda ao prêmio Deste ano Porque a gente já tá Metade de novembro E eu tenho muita HQ aqui E tenho ido em muitos eventos Então Tá bem complicado Mas Uma hora ele aparece no prêmio Tá bom Bom galera Vou virar aqui o ângulo da câmera Dando aquela virada de página Pra gente fazer o encerramento do vídeo Vamos lá Então Tá aqui, ó Olha só As duas edições aí De número 3 Opa De número 2 E De número 3 Muito bacana Everton Cara Parabéns pelo trabalho Que edições caprichadas A escolha dos artistas Ilustradores Perfeita E os roteiros Meu irmão Você está indo Ó Fundo ali Na carne mesmo Simplesmente Fantástico Everton Galera Recomendo muito Tá bom Eu Eu sou suspeito Pra falar Porque eu gosto Desse tipo de história Né Mas tá aí Recomendo muito Entre em contato Nas redes Sociais Do Everton Tá bom Tô mostrando aí Pra vocês O telefone dele A página Estudiotom.com.br E tem também O e-mail São as formas De contato aí Com o Everton Do Estúdio Tom Tá aqui Galera Bom Agora Eu preciso Conversar com você Que lá no comecinho Do vídeo Eu te alertei Sobre a maldição Do nosso programa Você colocou o like Lá no começo E está aí ainda Ótimo Nesse caso Eu vou A partir deste Momento Livrar Você da maldição E agora Você já não Corre mais risco Nenhum Peço a você Então que deixe No campo de comentários O que achou do meu trabalho Se curtiu Não curtiu Se por acaso Não curtiu Quiser tirar o like Daí Não tem problema nenhum Não vamos perder Nossa amizade Por causa disso Aliás Pode até colocar O dislike Combinado? Agora Se você curtiu O vídeo E decidiu Deixar o like Aí Nesse caso Eu multiplico Os meus agradecimentos E faço a você A minha Reverência Muito obrigado Aproveito essa oportunidade Então E te peço O segundo Voto de confiança Se inscreve no canal Toca no sininho Dá uma navegada Pelas Playlists Do canal Eu tenho mais De mil e seiscentos Vídeos aqui Tenho certeza Que um desses Você vai curtir Bom galera Foi isso Muito obrigado A todos E nos vemos No nosso Próximo vídeo Não se inscreveu Ainda Tá perdendo tempo Se inscreve aqui Nesse botão Aqui em cima E eu deixo também Dicas De vídeos Mais antigos Do canal Me ajuda aí Assista um desses vídeos Deixa um like Lá também Sem mais Delongas Fui Tchau 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 Tchau